tem o fim de semana. Então, ele configura um ambiente, digamos assim, que a gente compartilha a ideia de tempo. Mas tem uma outra observação que fala sobre um tempo, que é o tempo líquido. É esse tempo que está se derramando sobre nós como se fosse um azeite, em que as pessoas têm pouca capacidade de discernimento, pouca capacidade, inclusive, de individualidade, de pensar a partir de si. E está todo mundo sendo o tempo interacionado por necessidades. Algumas dessas necessidades são reais, elas estão ligadas com a sobrevivência da pessoa, com a segurança da pessoa, do coletivo que aquela pessoa pertence. Mas as outras demandas são produzidas por uma ideia de mercadoria, por uma ideia de consumo e por uma ideia, sabe, de carência mesmo, porque essa humanidade um pouco perdida de si perde também o discernimento sobre o que importa, o que eu preciso. Aquilo que parece que é necessário para mim viver, o que é mesmo que eu preciso? Eu sou capaz de distinguir o que eu preciso para viver? Isso tudo tem a ver com essa questão da ideia de tempo, de compreender o tempo. Tem muitas observações sobre o tempo, e uma observação poética sobre o tempo é que os povos não ocidentais, talvez os da África e os daqui também das Américas, ainda guardam uma percepção sobre o tempo como espiral, um tempo espiralado. ele é representado naquelas danças circulares e muitas outras expressões que se trabalham com a ideia do silêncio, mas me inspira muito mais pensar como espiral, algo que está sempre em movimento, se deslocando de um lugar de estabilidade e nos pondo em outro momento, em outro instante. Acabei de ler agora há pouco uma frase, já resultado de um pensamento sobre o tempo, há umas décadas atrás, em que dizia que o tempo é como um amigo que vai seguindo viagem ao meu lado. E ele não se separa de mim. E ele não é capaz de agir contra mim, porque é uma compreensão do tempo como alguma coisa presente. é aqui e agora. É aqui e agora.